Até para a gente analisar, eles são altamente táticos nessa operação, quer dizer, a gente vê uma grande diferença, até fazendo aí uma comparação, doutor, com algumas cenas que a gente vê em outros estados, como o caso do Rio de Janeiro, as pessoas portando armas. Pode soltar as imagens, quanto ao converso com o doutor? E a gente vê que em algumas situações, olha os tiros aí no caminhão, eles não sabem portar armas, principalmente no Rio de Janeiro, o pessoal ali de algumas comunidades não sabe nem segurar direito o armamento de grosso calibre, que não é o caso desses elementos aí. Você vê que eles são altamente táticos, eles sabem desembarcar dos carros, portam a arma de uma maneira que você vê que é treinada, além de tudo isso, sabem usar o explosivo. Então, doutor, a gente está acompanhando as imagens, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, quer dizer, são pessoas treinadas que agem nessas quadrilhas, né doutor? Sim, com certeza. Essas pessoas não são amadoras, né? Eles sabem o que eles estão fazendo, obviamente, que eles não têm um treinamento como o da polícia. Perfeito. Mas eles vão prontos para o enfrentamento, eles vão para o cuidado ou nada, tanto que o armamento utilizado por eles é de altíssimo poder de destruição. Eles não estão preocupados se um disparo deles vai atingir uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, diferentemente do policial. Perfeito. O disparo do policial tem um nome e uma matrícula, né? Aham, perfeito, perfeito, está aí. Obrigado. Obrigado.